Imitando 5 personagens de desenhos animais Para de falar assim comigo Rick Não ligo pra nenhuma garota, eu só quero a Jessica Rick, você falou que essa semente não ia doer, cara Ana Catari É, na verdade que eu queria saber Se você vai passar um desodorante, você tá fingido pra caramba Ana Catari Piscar, musca, me queima Alguém me ajuda, o patata tá comendo a minha mão Piscar, musca, pega no meu p... Tudo em cima, bro Eu não sou do frio de janeiro, não Eu sou lá do Pantanal, Mato-Grociense, lá do Brasil É lá que eu sou Pode ajudar alguma coisa? Eu só não posso ver sangue, se eu vejo sangue Eu fico medona Deixa o like agora, recruta Vamos, recruta Deixa o like agora, recruta E um bônus, eu sei imitar um villager Hum